Não deturbe a fala do Papa Francisco sobre os homossexuais. Voltando do Sudão do Sul, o Papa Francisco condenou a criminalização de gays. Há 65 países que ainda prendem ou mandam matar homossexuais. Disse o Pontífice, homossexuais são filhos de Deus. Deus as ama e acompanha essas pessoas. Condenar uma pessoa assim é um pecado. Claro, criminalizar alguém com tendências homossexuais é uma injustiça. E o Catecismo da Igreja Católica diz que a atração pelo mesmo sexo não é pecado, mas os atos homossexuais são. Clique na descrição dessa postagem. Você tem um link do meu blog com a explicação toda do Papa Francisco. É interessante. Até mais.